Basta, eu não quero mais pagar tanto por educação que a gente não tem, não quero mais pagar por saúde que a gente não tem, não quero esse descaso com o povo brasileiro, é muito imposto desnecessário, é muito imposto, nós somos muitos pagando muita grana, tava pra gente ser primeiro mundo já, eu não quero mais isso, eu também não quero mudar desse país, eu quero que o país mude, vem pra rua. Eu não aguento mais o meu país, um país tão rico e com tanto potencial, apodrecendo, empobrecendo, nas mãos da corrupção e da impunidade, basta, chega, vamos pra rua. Pensar na coletividade e não em si próprio, a impunidade tá claro, e não é de hoje, pra mim chega, basta, vem pra rua. Basta de impunidade, basta de corrupção, tá na hora de a gente viver num país mais justo, vem pra rua. Pessoal, o político tem que ter medo do povo, no dia 15 vamos pra rua, vem pra rua, vamos mostrar pra presidente Dilma que ela não é chefe dos brasileiros, os brasileiros é que são chefes dela, vem pra rua. A cultura de um país é definida pelo comportamento do seu povo, a gente tá vendo tanta coisa acontecendo nesse país, esse país maravilhoso que é nosso, é nossa terra, é a nossa moradia. O que que a gente tá fazendo pra mudar? A gente tem a intenção de querer a mudança, mas se cultura é igual comportamento, que a gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente fez no passado, o que que a gente vai conseguir? Nada. Então são nossas ações que vão transformar esse país, pra isso a gente precisa dar o primeiro passo, vem pra rua, a gente pode mudar esse país. Oi galera, aqui é Guipado, a paraquedista, vim aqui só pra falar rápido, vamos pra rua, vamos mostrar pra essa presidenta, pra esse bando que tá lá em cima governando o nosso país, que eles não podem fazer o que eles quiserem, da forma que eles quiserem, quando eles quiserem, gastando o nosso dinheiro. Eles tem que governar esse país conforme o povo brasileiro quer, conforme o brasileiro que votou neles, que colocaram eles lá. Eu não votei, confesso, mas já que essa merda está feita, vamos pra rua exigir os nossos direitos e principalmente exigir vergonha na cara. Isso é descaramento, isso é o máximo da impunidade e os brasileiros estão cansados. Eu tô cansado e se você tá cansado, vamos pra rua. Existe alguma coisa errada nos políticos brasileiros, não em todos, a gente não pode generalizar, achando que nada acontece. Não, tá acontecendo. As pessoas estão insatisfeitas. Não é dizer que a classe rica tá insatisfeita, não, a classe média, não. A classe média tá todo mundo insatisfeito. O imposto tá subindo, o dólar subiu. A gente não tem o quê? Não tem transporte público, não tem segurança, não tem hospital, não tem escola. Nunca tantas pessoas foram pegas roubando, tantos políticos estão sendo pegos. Esse escândalo da Petrobras. Então, só tenho a dizer uma coisa. Vem pra rua. É isso. Olho neles. Basta. Vem pra rua. Basta. Vem pra rua. Basta de conformismo. Basta de corrupção. Basta de impunidade. Basta de brigarmos entre nós. Vamos exigir de quem trabalha com a gente. Aumentar os nossos impostos e ao mesmo tempo os próprios salários. Vem pra rua. Pessoal, sou o Márcio Aquino, morador de Pedra de Guarativa. Se você é um brasileiro igualmente a mim, que luta por um país melhor, vamos pra rua. É nesse domingo. Conto com a presença de todos. Vem pra rua. Vamos todos. Todos unidos. O Alexandre, morador de Tuque de Caxias. Brasileiro, trabalhador, cansado de roubo e corrupção. Basta de impunidade. Vem pra rua. Basta de conformismo. Basta de corrupção. Eu quero saúde, trabalho e educação. Vem pra rua. Quem quer um basta nessa corrupção vigente, sistemática e endêmica nojenta no Brasil? Vem pra rua no dia 15 de março. Vem pra rua.neves. Eu te espero lá. Basta. Vem pra rua. Basta. Vem pra rua. Basta. A minha indignação vai pra essa mentalidade do brasileiro de querer levar vantagem em tudo. Certo? Errado. Chega. Vem pra rua. Basta de mentiras. Basta de corrupção. Não dá mais pra viver num país sem um hospital público de qualidade. Sem uma escola pública decente pros nossos filhos, pros nossos jovens, que são o futuro do nosso país. Chega. Não dá mais pra suportar isso. Não dá mais... Sou morador do complexo do Alemão e eu também quero um país digno e justo para os meus filhos e pros filhos dos meus filhos. Chega de tanta desigualdade, chega de tanta corrupção. Vem pra rua. Basta de impunidade. Basta de corrupção. Eu quero viver num país com justiça, segurança, hospitais e escolas dignos pra todos. A gente tem que cuidar do que é nosso. Vem pra rua. Basta. Basta de mentiras. Basta de corrupção. Basta de manipulação. Basta de conformismo. Vem pra rua. Basta de corrupção. 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 Obrigado.